Música 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 E aí rapaziada Tamo junto aqui ai Paulo Cabeça de gelo aqui ó É Olha ai Clendimar, você falou mal do cara Hein Clendimar, paguei o negócio Não tinha dinheiro não Eu fui pagar Mesmo que a gente nunca o dinheiro O homem tirou o dinheiro na carteira Puxou quanto é a conta? 16 contos Puxou 4 pontos Paguei Falei ah miserável Paguei a conta Pronto falei, fazer o que? Bicho Comvadinha bicho, botou 4 contos Eu tinha um plano Botou 4 contos no bolso e veio pra cometer uma calda Hihihi Ah poxa, olha ai Tu tá filmando Olha só, olha aqui ó Dafe véi Ahhhhh É volveiro não, fuleiro Já tá traindo o voo já ué Eu tô ligado Galerinha Amaradinha aqui Shhh Arroa Cabeça de gelo Eita 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 eita